A CIDADE NO BRASIL 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 Oxente, Eliseth, o que é isso, mulher? Tem um rapaz que passa por aqui, Tia Tuca, que eu quero muito apresentar. O nome dele é Seu Tunico, que eu quero apresentar a minha tia Lisete. Não, você não vai apresentar por mim, pariu. Sério, eu sou satanã. Vai apresentar você mesmo. Deixa o homem passar por aqui, ele vem a conversar com a minha banda, que eu lhe dou um chute tão da desgraça que você vai ver só. Você diz assim, essa mulher, isso aí é uma boa. É, a Tia Lisete é pé de valsa. Uma coisa é verdade, viu? Aproveitem os seus enquanto... E eu vendo agora as três irmãs juntas na mesa... Estava me lembrando o quanto os irmãos se reuniam para jogar baralho, né? E muitos deles não estão mais aqui, né? Com a gente. É. E hoje as minhas idosinhas aí... Umas com a cabeça boa... Outra com as lembranças... Outra esquece de umas coisinhas ali... Mas o bom da vida é aproveitar enquanto a vida... Porque depois que for embora só vai restar saudade, viu? E agora me passou um filme na cabeça, tá? Eu escolhi essa música aí de João Bandeira porque elas gostam. Vocês viram a animação delas, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Amiga, tem problema se eu der o... Eu der uns osso ali, é o cachorrinho que tava ali. Joguei, pode ser? Tem nada não, né? Tem problema nenhum, né? Não. Tá bom, obrigado. Daí as pessoas me perguntam porque eu não gosto de comer galinha no restaurante, ó. Pelo fato, graças a Deus não tem ninguém.